Olá, meu nome é Larissa, eu sou enfermeira e uma das autoras do estudo Perfil dos Diagnósticos de Enfermagem em Pacientes Cardiopatas Estáveis. Esse estudo teve como objetivo identificar os diagnósticos de enfermagem em um ambulatório especializado em cardiologia isquêmica de um hospital universitário do sul do Brasil. Para isso, foram realizados coletas de dados em prontuário, buscando por características definidoras, fatores de risco, fatores relacionados, pistas, sinais ou sintomas referentes às doenças cardíacas isquêmicas. A partir desses dados, somando com toda a experiência clínica e apoio da literatura, foram pré-selecionados 13 diagnósticos de enfermagem, segundo a taxonomia da Nanda International, para a validação de 17 enfermeiros especialistas em cardiologia. Foram avaliados 13 diagnósticos de enfermagem a partir da análise de prontuário. Quatro deles tiveram 100% de concordância. Controle ineficaz à saúde, falta de adesão, estilo de vida sedentário, intolerância à atividade. A partir dos pressupostos, concluímos que esses resultados permitem à equipe multiprofissional a individualizar as metas e as intervenções propostas para os pacientes com cardiopatia isquêmica estável. Agradeço a atenção e desejo a todos uma boa leitura. Agradeço a atenção e desejo a todos uma boa leitura.